E eu sei que mesmo se eu cair, tu me ajudas a seguir, a seguir Eu sei que não importa onde eu for, tu vais me encontrar, Senhor Eu confio em ti, as lutas e os problemas não vão me fazer parar Pois eu sei que eu tenho um Deus que está a me ajudar E eu sei que Ele vai me livrar na provação Confiante eu espero sua salvação Eu sei que o meu Deus nunca se esqueceu de mim De mim E sei que onde, onde eu for, o Seu amor vai me encontrar Eu sei Eu sei Eu sei Que não há distância Nem problema Que vá me separar de Ti E nem mesmo o tempo O mundo A morte não será capaz Eu sei que o meu Deus Nunca se esqueceu de mim De mim E sei que onde, onde eu for, o Seu amor vai me encontrar Eu sei 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 Eu sei